O ministro da Cidadania, João Roma, esteve hoje em Ribeirão Preto para a inauguração da Estação Cidadania, que foi construída no bairro Alexandre Balbo, que fica na zona norte da cidade. Esse projeto custou mais de 4 milhões de reais. O ministro também fez a apresentação do programa Auxílio Brasil. O ministro da Cidadania, João Roma, chegou a Ribeirão Preto por volta das 11 horas da manhã para participar da inauguração da Estação Cidadania. Um projeto que custou mais de 4 milhões de reais. A maior parte, recursos do governo federal. Uma estação como essa, ela é não apenas uma infraestrutura para o desenvolvimento de atividades esportivas, culturais, mas antes de tudo, ela tem um valor intangível, porque ela é a porta de oportunidades para toda uma geração de jovens no nosso Brasil. O complexo esportivo no Jardim Alexandre Balbo, zona norte da cidade, é o primeiro do tipo após a inauguração da Cava do Bosque, há 70 anos. 13 modalidades olímpicas nós vamos atender aqui e até 6 modalidades paralímpicas. São duas quadras, uma externa e uma interna, piso de alta tecnologia, quadra coberta e quadra descoberta. Temos a terceirização, vigilância, limpeza, portaria e também a possibilidade de pactuar com várias entidades esportivas para trazer seus treinamentos para cá. A inauguração teve apresentação de dança e contou com a participação de autoridades. Trouxemos nesta área que foi disponibilizada pela prefeitura o ministro do esporte à época, o Leandro, e conseguimos esses recursos. Nós acreditamos que o esporte, junto aos valores da cidadania, do entendimento, traz para as crianças uma grande oportunidade de virada na vida delas. Esse espaço de cidadania inaugurado aqui hoje, na zona norte de Ribeirão Preto, traz a oportunidade para os jovens que praticam o esporte na modalidade aqui, têm a oportunidade de treinar aqui mesmo no seu bairro. Vários esportistas também participaram. O time de basquete em cadeira de rodas jogou uma mini partida. Maravilhoso hoje o dia, estreando a quadra aqui de cidadania, está super show. Durante o evento, o ministro da cidadania reforçou a divulgação do programa Auxílio Brasil, que assiste 18 milhões de famílias no país, mais de 17 mil só em Ribeirão Preto. Em fevereiro, 658 famílias do município foram incluídas no programa, que já destina a Ribeirão mais de 7 milhões de reais. Uma das moradoras beneficiárias recebeu o cartão do programa durante a cerimônia. Então isso é uma forma do Estado, do Estado de mãos dadas com a sociedade, para que o cidadão supere a sua condição de pobreza. Depois de Ribeirão Preto, o ministro seguiu para São Paulo. Obrigado. Obrigado.